Quando eu vou na praia com a minha irmã mais nova, sim, a Amarelita. Igor! Igor! Bora pra praia! Que? Amarelita, ir pra praia? Tá bom, bora Amarelita pra praia. Vamos Amarelita, vamos logo, porque esse carro aqui é o carro do nosso pai. Nossa, essa coca tá boa. Nossa, o das estrelas é tão bom. Igor, é praia mergulhar. Ah, Amarelita, eu tô tomando coca. Coca sabe, eu fui sozinha. Amarelita, você não sabe nadar. Ah! Eu sei sim! Meu Deus do céu!